Volkswagen Golf GTI, a lenda, um dos carros mais desejados, um esportivo com uma certa herança genética, uma árvore genealógica muito extensa, muito longa, né? Esse GTI aqui em letras com serifa e em caixa vermelha, certo? Tá há muito tempo no mercado e aqui a gente tá com uma das gerações mais famosas aqui no mercado brasileiro, que é a geração 7. E se passaram 10 anos desde o lançamento desse carro aqui no Brasil e chegou a hora, até mais na verdade, mas chegou a hora da gente visitar esse carro 10 anos depois e ver se um carro com esse potencial de coleção, eu diria até, quais são os problemas que eles estão apresentando depois desses 10 anos de manutenções frequentes que a gente faz aqui quase que toda semana na Vanguard. Vamos dar uma visitada nesse caso, vamos falar do GTI geral e sobre outras curiosidades também nesse vídeo. Mas antes de começar ele, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações e já deixe a curtida, porque o vídeo é rápido, mas o conteúdo é bom. E vem com a gente! O que eu falei no início, agora na introdução, não é mentira. GTI é um dos carros mais desejados, tanto pelo histórico como pela parte do powertrain, desse conjunto inteiro que é essa geração 7, que tem coisas aqui excepcionais comparados com a concorrência também do mercado, como por exemplo, esse motor EA888 de terceira geração, cujo dos quatro cilindros é um dos mais capazes em termos de potência na turbina original, trocando turbina. Acho que só perde para aquele da A45 hoje, em termos de potencial geral do motor, vamos falar um pouquinho disso. Também da plataforma MQB, que constrói o alicerce desse carro, uma plataforma revolucionária no grupo Volkswagen e Audi, bases do TTRS, por exemplo, que tem a mesma plataforma. A gente vê isso na dinâmica, a gente vê esse salto de geração quando esse carro foi lançado em relação às gerações passadas, ao Jetta MK6, com a PQ35. O MQB sempre foi mais capaz, a gente sente esse salto também aqui na dinâmica do carro, na questão de construção. E qual que é a questão aqui? O GTI, por ser essa série esportiva, ele tem um valor de coleção, ele é um carro que segura um certo valor durante o tempo. Mas, passados-se dez anos, qualquer carro, pode ser um bólido desse, pode requerer uma manutenção em relação ao tempo, à passagem do tempo. E geralmente está tudo relacionado a componentes cujo material de fabricação, geralmente ou é plástico, ou é borracha, ou é algum componente de vedação. É aqui que a gente encontra os principais itens de manutenção durante o tempo, independente de quilometragem, mas em relação à passagem do tempo, que necessitam de manutenção. E às vezes transformam esse carro num carro que regula valor, segura valor, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de ônus, uma manutenção aqui acumulada, que pode desbalancear a viabilidade de você comprar um GTI ou não, ou manter esse GTI, certo? E é isso que a gente vai mostrar agora. Quais são os principais problemas que estão dando no GTI, depois de dez anos aí passados, que a gente encontra aqui com frequência na avant-garde. Vamos começar mergulhando aqui no EA888, que está todo desmontado aqui nesse carro, e a gente está fazendo algumas manutenções. Então o motor do GTI é esse EA888 de terceira geração, nós temos meio vídeo explicando desse motor, vou deixar o link aqui. O segundo vídeo eu nunca consegui gravar, onde eu falava do restante dos componentes, como por exemplo a turbina que está aqui atrás, e outros setores também, o sistema de arrefecimento, que eu vou dar uma esplanada aqui agora. Enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem um dos melhores quatro cilindros, um dos mais capazes, certo? A litragem desses quatro cilindros de performance que a gente vê no mercado está sempre por volta dos dois litros, é o equilíbrio entre desempenho, consumo, emissões que o pessoal acha aí no mercado. Aqui numa versão de performance, os principais highlights desse motor é aquele sistema de arrefecimento integrado aqui na parte de refrigeração da turbina aqui atrás. Já uma atualização do sistema de circulação de água, com essa válvula termostática variável. Então vamos mostrar isso daqui a pouco. Depois a gente tem um sistema de injeção direta com duas bancadas, isso é muito exclusivo do geração 3 aqui do GTI, né? Nós temos bicos de injeção indireta e injeção direta, que vão aqui nesses buracos, e a pressão do sistema também é acima dos 200 bar, certo? Depois a gente tem já um sistema de ignição já atualizado, a geração passada dava muito problema de bobina, essa daqui dá muito menos, certo? Mas a gente percebe, por exemplo, que esse carro aqui que está com 100 mil quilômetros já passou pela substituição de uma das bobinas. O sistema aqui de variação do comando, ele já é de um sistema de variação dupla, certo? Aqui a gente encontra alguns problemas de vazamento, né? Então das juntas... Melhor mostrar aqui perto. Então o GTI, aqui a gente tem o sistema de distribuição de corrente do carro. Eu tenho dois variadores para o comando de exaustão e o comando de admissão, e aqui tem essa tampa de plástico. O problema que a gente vê frequente aqui é essa junta que está entre a interface da tampa de plástico e a tampa superior do cabeçote aqui, né? Da tampa de válvulas. Essa junta aqui, ela com o tempo ela resseca. Essa daqui já foi trocada, então ela está elástica, ela está molinha e ela consegue fazer a vedação. Com o tempo, a peça vai ressecando, vai ficando dura, frágil, e aí começam os vazamentos, certo? Com o movimento, com a expansão térmica aqui dos componentes, começam a abortar vazamentos e os vazamentos escorrem aqui pela parte lateral do motor. Outro lugar também que a gente tem problema é nessa junta aqui entre o variador e a tampa. A gente também tem uma outra junta aqui de borracha e com o tempo essa vedação também perde elasticidade. Então pontos de correção aqui comuns para qualquer motor é essas duas vedações que tem substituídas aí. A cada uns seis, sete anos a gente vê quase que todas em sua maioria vazando por aqui. Substitui a junta, vai durar mais dez anos aí, sem problemas. Depois aqui, ao lado da tampa de válvula, a gente tem uma das pontas de fixação do motor na carroceria, que é o coxim do motor, esse daqui, que no caso também é feito de borracha. Essa borracha também com o tempo ela resseca, racha e o motor começa a balançar, ele fica solto aqui. Principalmente quando você dá uma acelerada forte, o motor dá aquela torcida, ele vem e bate. Isso aqui de qualquer carro de motor transversal, de tração dianteira, por exemplo. Isso aqui é muito comum, isso aqui não é exclusivo do GTI, da Volkswagen, de todas as montadoras. Isso é um item comum de manutenção. O que a gente vê em média aí é um coxim durando uns seis anos também, cinco, seis anos, ele resseca com o tempo e tem que trocar. Esse daqui já foi substituído em uma manutenção anterior aqui, que a gente fez no ano passado nesse carro. E o que a gente recomenda aqui são coxins sempre originais, da Volkswagen. Existem outras marcas aí no mercado que são mais baratas, mas não com a mesma qualidade. Essas são proibidas aqui na Vanguard, certo? Depois aqui do lado do coxinha a gente tem uma outra fonte de problema, essa já relacionada ao plástico. Outra coisa que a gente vê com o problema frequente são esses reservatórios transparentes, certo? Do sistema de arrefecimento. A gente tem problemas tanto de acúmulo de sujeira, que é um ponto que a gente não consegue mais ver o nível do sistema, que a gente mede por aqui. Esse é o mínimo e esse é o ideal. A gente pode também ter qualquer coisa aqui acima, não tem problema. Mas esse aqui a gente consegue ver. Com o tempo, por ser de plástico, e ele pega aqui uma temperatura bem quente de retorno lá do radiador, a gente acaba tendo algumas trincas aqui. Isso acontece. E o outro ponto que a gente tem de problema também é no sensor de nível desse carro, que com o tempo ele começa a vazar, né? Passa água por dentro dele, né? Isso porque o reservatório está ressecado. Efeito de plástico. Tem bastante temperatura aqui, certo? Esse aqui já está com um reservatório novo. E problema resolvido. Vamos dar uma olhada também na parte aqui de acessórios desse carro. Depois aqui do lado, nós temos o sistema de correia auxiliar, que move os auxiliares, como por exemplo, o alternador e o compressor do ar-condicionado. Aqui a gente tem a clássica correia auxiliar do motor. E ela é de borracha, adivinha? Ela resseca com o tempo, a gente tem que trocar. E também alguns rolamentos. A gente já pegou um caso de um rolamento interno do alternador. A gente tem um rolamento, espécie de catraca aqui, né? Com uma roda livre, né? Mas aqui foi uma exceção. Eu lembro só de cabeça, só lembro desse caso. O comum mesmo é o próprio rolamento tensor aqui do sistema. E a gente troca em conjunto, certo? Essa é uma manutenção, inclusive, prevista por manual, se eu não me engano, a cada três anos. Posso estar errado? Vou deixar o número aí, o número certo. Mas essa daqui também já foi substituída em alguma manutenção. Tá com cara de nova. Não foi nessa, mas foi provavelmente, acho que no ano passado, talvez. Ah, aí vamos entrar agora num sistema crônico desse motor. O que eu mostrei até agora pode acontecer em qualquer carro. Qualquer carro, de qualquer montadora. Só que é manutenção frequente em qualquer carro. Mas aqui é específica do EA88, que tem no GTI. Vamos falar do sistema de arrefecimento desse carro aqui na frente. Aqui eu estou com o GTI com o coletor desmontado. E a gente consegue acessar aqui embaixo do coletor o complexo sistema de arrefecimento desse carro. O GTI, ou a geração 3 desses EA88, eles trabalham com essa válvula termostática variável. Basicamente, o que a gente tem aqui, isso daqui é o eixo de um motor que está conectado aqui nesse componente, que é a bomba d'água e o sistema de recirculação e válvula termostática desse carro. A gente tem um motor que é basicamente uma portinhola e ele controla o fluxo da água aqui no carro ou para dentro do motor, quando a temperatura está lá abaixo de um threshold, se não me engano, ali por volta de 95. E conforme a temperatura do sistema interno do motor vem levantando, essa portinhola vem abrindo aos poucos e começa a jogar parte dessa água aqui para o radiador. E aí assim o carro controla esse fluxo. Em países que tem climas muito frios, esse sistema costuma trabalhar mais fechado. Aqui no Brasil ele costuma trabalhar mais aberto, certo? Por causa do clima tropical. A gente tem tanto uma recirculação aqui interna do motor e a saída aqui que vai lá para o radiador, por exemplo, certo? Aqui eu tenho a saída e lá embaixo eu tenho a entrada. A bomba d'água ela é mecânica, ela é movida por essa correia que vai na ponta de um dos eixos balancinhos que está lá no meio do bloco, é essa daqui. Aqui a própria bomba tem uma espécie de respiro aqui, né? Isso aqui é tipo como se fosse um ventiladorzinho, mas a bomba está aqui dentro, certo? E ela está girando. Eu vou mostrar ela aqui fora, acho que dá para ver melhor. O que a gente vê comum aqui nesse carro? O vazamento na bomba, certo? Principalmente nessa parte aqui de interface entre a parte plástica e a parte de alumínio. E nesse caso a gente não tem bombas de alumínio, que nem a gente tem na geração passada, totais de alumínio, né? Por causa desse sistema elétrico. E também vazamentos nessas partes de mangueiras. Essas mangueiras aqui, na ponta da mangueira, eu tenho aqui por exemplo uma mangueira, ela é feita de borracha. E a gente tem uma conexão que geralmente é de plástico. Com o tempo essas conexões elas começam a vazar, certo? Elas ficam ressecadas e começa a ter um vazamento por aqui. A gente percebe que esse carro especificamente, dá para ver aqui que ele já passou por uma manutenção antiga. Alguém já tentou botar uma cola aqui para tentar estancar o vazamento e não deu certo, certo? Aqui a gente tem que substituir mesmo o conector, porque ele já está ressecado e o vazamento vai continuar. Nesse caso específico também, esse carro passou por uma outra manutenção aqui no sistema de trocador de calor. Veja que junto aqui do filtro de óleo, a gente tem aqui nessa parte uma comunicação entre o sistema de lubrificação e o sistema de arrefecimento do carro. O fluido de arrefecimento passa por dentro desse componente que é o trocador de calor. Então por aqui pelo lado direito está entrando água e aqui pelo lado esquerdo está entrando óleo. Eles trocam o óleo, está sempre muito mais quente. E parte da temperatura do óleo é jogada para o sistema de arrefecimento, aqui para o radiador dianteiro, certo? A gente tem aqui o filtro de óleo. E aparentemente uma outra manutenção, não feita aqui na Vanguard, a gente viu que estava com algum tipo de vazamento aqui. Tanto que tinha bastante cola aqui ou junta líquida que a gente fala, mas na verdade esse sistema deve ser montado só com essa junta laranja aqui, sem junta líquida, né? Então aqui também era um outro ponto de vazamento do carro, mas isso devido à manutenção, não devido à idade ou a desgaste, ok? Aqui é uma manutenção feita de um jeito não correto, a gente teve que remover tudo isso aqui, isso aqui foi limpado, essa junta aqui ó, foi trocada, ela está aqui entre essas duas peças e aqui está resolvido o problema do carro, certo? Vamos dar uma olhada depois agora nessa bomba d'água aqui, dá para ver melhor ela, como é que ela funciona, é bem interessante. Bom, vamos lá, eu estou aqui com a bomba d'água que era um dos pontos de vazamento. Era um Fiat 500 esse, 4 cilindros. Eu estou aqui com a bomba d'água desse carro, que era um dos pontos de vazamento, e eu vou desmontar alguns dos componentes só para a gente ver como é que funciona ali dentro, como que dá para ver, né? Mas perceba que tem bastante junta líquida em áreas que não precisam de junta, né? Que a gente fala, ou o pessoal vulgarmente chama isso de cola, certo? Talvez alguém tentou estancar esses vazamentos, mas a vedação, por exemplo, desse lugar que tem cola, não é por cola, é por um O-ring de borracha, que vem naquela conexão que eu mostrei. Como a conexão está ressecada, a gente perde a vedação lá, a cola não vai fazer nada, a verdade é essa, tem que ser substituído a conexão. O que eu percebo aqui é uma bomba original, tem um selo de garantia de algum lugar aqui, não conheço, mas é uma bomba continental. E devido à complexidade desse motor e desse sistema aqui de válvula termostática aberta, a gente não vê muitas opções no mercado de substituição, por exemplo, com carcaças fundidas em alumínio, né? Que seria um tipo de solução que a gente tem na geração passada, que também vaza a bomba d'água lá. Aqui é meio que um problema crônico desse motor, não adianta. Cada uns 5 anos, a possibilidade de ter um vazamento aqui é grande. Significa que todos dão, mas a maioria dá, certo? Vamos dar uma olhada aqui no módulo da bomba d'água e tentar também desmontar o motorzinho da válvula termostática. Filha da mãe! Não, não, cara! Filha da puta! Como você pode ver, gravar vídeos para o YouTube é um negócio muito difícil. Mais difícil ainda que descabinar a Land Rover. Alguém já passou por aqui. A gente pode ver pela quantidade de junta líquida, ou cola, ou silicone que tem aqui nessa bomba d'água. E para ajudar ainda os caras espanarem os parafusos. Como essa bomba já está condenada, eu usei um pouquinho de força bruta aqui. E... Abriu! Certo? Vamos dar uma olhada agora aqui dentro, que era isso que eu queria mostrar desde o início. Achei que ia ser fácil. Então, ó... Aqui a gente tem a bomba d'água em si, movida pelaquela correia que eu mostrei. E aqui a gente tem um eixinho de plástico, que está tudo bem. O problema que a gente tem geralmente é um vazamento aqui, ó. Nessa junta aqui, ó. Inclusive, dá para ver aqui por onde vazou. Estava vazando para cá. Aqui também, ó. Na interface da bomba com o cabeçote, a gente tem uma outra junta. Essa vaza um pouquinho menos, mas também pode ocorrer. De vazamento. Bastante junto. Isso aqui não deve estar aqui, tá? E a gente percebe lá dentro uma engrenagem e ela está unida nesse êmbolo, no motor aqui. Vamos ver se a gente abre o motor aqui também. Ah! Agora dá para ver melhor. Então, a gente tem aqui o módulo do atuador. Uma plaquinha de circuito. Esse é o motorzinho elétrico. Aqui a gente tem uma engrenagem. O motor gira essa engrenagem. E aqui a gente tem aquele variador. Conectado nesse eixo. Se eu olhar do outro lado. Vou mostrar só o movimento aqui antes. Certo? Se eu mostrar lá do outro lado, a gente percebe o movimento daquela peça interna. Lá eu tenho uma espécie de furo. E aqui também eu tenho uma engrenagem. Dá para ver ela se movendo lá. E aí, não sei se dá para perceber, lá em laranja a gente tem uma das passagens que vem aqui de cima. Por esse furo aqui. Eu tenho um outro furo aqui. Enfim. É assim que o carro controla a passagem de água ou por dentro do circuito do motor ou para dentro do radiador. E isso aqui vai variando eletronicamente. Outro ponto de vazamento que a gente tem que pode acontecer também, que isso na verdade está mais relacionado às montagens, é de um tubinho de união que a gente tem aqui nessa posição que costuma vazar também. Bem complexo, típico de GTI. Nunca montem isso aqui com cola, certo? Nunca troquem só a bomba, tem que trocar o módulo completo porque às vezes a gente tem vazamentos em outras partes aqui. E é isso. Bom, outra coisa que a gente tem aqui agora em cima da bomba d'água que agora é um problema de qualquer motor de injeção direta, mesmo com os de injeção indireta, aqui no caso do GTI, é o acúmulo de carbono nas válvulas de admissão. A gente já tem um vídeo, acho que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, inclusive, onde a gente mostra como que aqui na Vanguard a gente faz esse serviço de descarbonização do motor. Onde a gente utiliza um jato de casca de noz para fazer a descarbonização. No GTI, mesmo com a injeção indireta, a carbonização acontece de uma maneira menos grave e isso porque os injetores de injeção direta não estão ligados sempre ao mesmo tempo. Dá uma olhada no vídeo do EA888 que eu explico isso melhor. Certo? Esse caso aqui a gente tinha uma carbonização média. Certo? 100 mil quilômetros uma carbonização média. Quando a gente descarboniza o motor o principal é a questão de melhora de consumo de combustível. Na geração passada a gente chega a ganhar um litro. E o que a gente recomenda aqui nos motores com injeção indireta, junto da direta, é uma revisão a cada uns 80 mil. O com injeção só direta, a geração passada, o Jetta, Tiguan, Passat, esses a gente recomenda a cada 50 mil quilômetros fazer esse serviço aqui. E eu posso dizer que nós somos um dos pioneiros aqui no Brasil, se não o primeiro a utilizar o jateamento de casca de nós, que agora é comum no mundo inteiro, uma manutenção que todas as montadoras recomendam. Começou lá na BMW, nos N54, a fazer esse serviço de descarbonização. Uma limpeza, certo? Isso daqui é uma manutenção de qualquer carro de injeção direta, certo? Aqui também, quando a gente desmontou o coletor, a gente notou que a carbonização estava grande e aí foi feita a descarbonização. Continuando. Depois, vamos dar uma olhada no sistema de injeção direta e indireta que eu acabei de explicar. Aqui a gente tem alguns problemas e aqui menos problemas. mas esse daqui ainda tem um outro tipo de problema que não é comum, mas enfim, vamos falar dos dois. Então, do lado esquerdo eu tenho o sistema de injeção indireta do GTI, do GLI, do Passat, MQB, enfim, essa segunda flauta aqui que fica ali em cima do coletor, sensor de pressão e a gente tem os bicos normais, aqueles de plástico com uma solenoidezinha bem pequenininho. Percebam que o corpo do bico é até menor do que o próprio conector que ele tem aqui e isso são bicos de injeção indireta comuns que nem dos sistemas mais antigos que a gente tem de injeção de combustível. Carbonização desses caras é muito pouca, mas o que a gente vê é que eles travam e devido ao custo a gente geralmente substitui eles. Esse aqui são bicos que são baratos e a gente já viu casos que a gente tentou limpar e não deu certo. Esse aqui é o problema mais comum de injeção do GTI e está aqui. O outro problema está na parte dos bicos de injeção direta, que são esses que trabalham com uma pressão maior, a gente já vê a diferença aqui do rail. Veja que aqui a gente tem um railzinho de plástico, aqui a gente pega a pressão da bomba, se não me engano aqui é por volta de 6,5 a 7 bar. Certo? Essa é a pressão de combustível que está entrando aqui e essa é a pressão, a carga, que esse negocinho de plástico aqui, essa flauta está submetida. Já no sistema de injeção direta a gente tem uma flauta que parece ser de inox aqui. Isso porque a pressão aqui é muito, infinitamente maior, a gente está trabalhando aqui com mais de 200 bar no sistema aqui e ele tem que ser injetado lá dentro da câmera. A gente vê que o bico ele já está carbonizado aqui na sua entrada. Eu vou tirar um pouco desse carvão. Certo? Eles geralmente carbonizam nessa parte onde o combustível não tem contato. Acho que dá para perceber que existe bastante carvão aqui acumulado e seria interessante fazer uma limpeza desses bicos para ter um spray, uma atomização lá dentro da câmera. Lembrando que eu expliquei lá no vídeo a questão de geometria, o ângulo que esse bico está posicionado. O próprio movimento, esse pequeno movimento que eu tenho aqui já pode mudar completamente a questão de atomização lá dentro da câmera e para isso que a gente tem esse espécie de assentamento ou acoplamento que a gente chama dos bicos que aqui na Volkswagen é de plástico e veja que com o tempo os acoplamentos eles também ressecam esse já não está mais flexível se eu apertar um pouquinho mais ele vai quebrar e isso aqui serve para a gente ajustar esse ângulo aqui essa pequena movimentação assim que vai acontecer que vai ditar o ângulo que o bico está injetando lá dentro do cilindro certo? Esses bicos aqui eles são menos problemáticos certo? Mas como qualquer carro de injeção direta qualquer carro Volkswagen Mercedes BMW enfim você pode ter problemas de injetor deles travarem ou fechados ou abertos que é o pior cenário isso não é exclusivo aqui a gente recomenda sempre que a gente tiver algum tipo de problema fazer a substituição só do injetor que está com problema e não de todos certo? Como é aqui o caso porque geralmente quando um está com problema os outros vêm na sequência aqui a gente troca só o que está com problema e nesses casos aqui lembrando esse carro já foi desmontado algumas vezes é interessante trocar o kit de reparo e aqui tendo em vista a carbonização que a gente tem na ponta do bico eu vou sugerir a gente fazer uma descarbonização e uma lavagem interna certo? para melhorar principalmente desse cara aqui esse daqui a carbonização está bem feia mas dá para limpar e fica bom bom continuando o que a gente vê de manutenção frequente também o sistema de PCV a gente tem aquela membrana que costuma romper com o tempo mesma coisa o componente de borracha que com o tempo fica quebradiço resseca abre e aí a gente começa a ter entrada de ar aqui o sistema de injeção de alta desse motor a bomba de alta ela não é problemática ela é uma bomba que a gente troca como frequência como por exemplo o N20 da BMW certo? aqui é uma bomba muito boa e uma das primeiras ainda a trabalhar nessa pressão aí no mercado por último o que a gente tem ali do outro lado é a parte de transmissão a transmissão o DQ250 no GTI é uma transmissão muito boa um dos melhores dupla embreagens que a gente tem no mercado e a gente não tem problemas crônicos que nem a gente teria no DQ200 que dá alguns problemas de embreagem mecatrônica aqui a incidência dos problemas é muito menor a maior é a mecatrônica peraí ó é essa daqui essa aqui é uma mecatrônica do 02E ou do DQ250 esse é o módulo que a gente tem a placa de circuitos com processador que trabalha com recebimento de sinais e devolução de atuações a gente tem o corpo de válvula onde a gente tem os circuitos hidráulicos e aqui em cima nós temos as solenoides que são as válvulas ou as torneiras ou o que libera a pressão hidráulica por exemplo essas duas grandes aqui são os solenoides das embreagens né das duas embreagens desse câmbio de dupla embreagem problemas mais frequentes aqui a maioria eram carros que saíram de fábrica com esse defeito no componente a maioria já trocou depois alguns casos de embreagem muito esporádicos com exceção dos casos de embreagem de carros que foram preparados e aí o torque aumenta e aí a gente chega no limite e a embreagem queima certo com exceção desses casos casos muito esporádicos de problemas no pacote de embreagem certo ali a gente tem a opção de trocar por completo ou fazer a o upgrade certo de trocar dos discos lá internos em casos de carros aí com mais de 53 kg a força já começa a patinar tudo lá mas aí a gente cai numa questão que é a manutenção prevista para o manual da troca do óleo da transmissão essa é uma revisão que deve ser feita na sexta revisão sexta revisão é três anos ou 60 mil quilômetros 10 mil ou seis meses se eu não me engano acho que é isso aí mesmo de cabeça e a troca do óleo é a troca de óleo de fluido que a gente já explicou lá no câmbio de transmissão automática lógica a mesma aqui para um câmbio de dupla embreagem o fluido ele perde as características de regulação de atrito de blá 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 e aí a gente tem que trocar o óleo certo e aí existem alguns consequências em relação a troca do óleo de embreagem certo procedimento normal que a gente faz é a troca do óleo e o reset dos valores de adaptação da mecatrônica imagina mais ou menos como que a gente estivesse mudando os valores de atuação das embreagens ou o pé esquerdo o ponto da embreagem que a gente troca como se fosse um câmbio manual quando a gente troca o óleo o ponto de quis de acoplamento da embreagem ele muda e aí a gente reseta a mecatrônica e o serviço está completo certo mas existem alguns casos que o reset e o reaprendizado da mecatrônica ela não aprende sozinha perfeitamente certo ele está sempre em adaptação mas essa readaptação às vezes não funciona para esses casos o que a gente recomenda aqui é fazer uma adaptação forçada com rodada em rua é um outro procedimento de adaptação de embreagem geralmente a gente faz isso nos casos que a gente faz o upgrade de embreagem aqui para fazer para eliminar principalmente um sintoma que a gente acontece em alguns casos de troca de óleo do DQ250 da saída da primeira não ter uma espécie de tranquinho isso porque o ponto de quis da embreagem não está calibrado corretamente e aí para fazer isso é um serviço que tem que rodar tem que ir para a rodovia para fazer isso porque a gente precisa da carga certo para a gente acertar as duas embreagens é feita se eu não me engano nesse carro na terceira e na quarta ou na quarta e na quinta agora eu não lembro é uma observação que fica em relação ao serviço de manutenção comum de troca de óleo desse câmbio que deve ser feito o que não acontece se você não fizer frita a embreagem e a sujeira também pode entupir aqui a mecatrônica e piorar tudo tem um filtro também que a gente troca aqui por cima e o processo de completagem deve ser manual certo não precisa de máquina para fazer esse serviço ok fizemos centenas se não já na casa do milhar de troca de óleo aqui de câmbio serviço muito comum de manutenção desse carro ok para esses percentuais de trocas de óleo de câmbio que a gente tem a gente tem menos de 1% de problemas relacionados ao câmbio por isso que a gente fala que esse câmbio não é um problema que tem não é um câmbio que tem problema crônico assim como o DQ200 que já apresenta assim desgaste de prematura e de embreagem enfim outro vídeo vamos continuar depois vamos falar o restante do que a gente tem que são relacionados a estrutura MQB são problemas frequentes de qualquer carro que tenha essa plataforma então eu estou falando do Golf GTI estou falando do A3 estou falando do Passac estou falando da Tiguan estou falando da Q3 estou falando do TT estou falando do esqueci algum vamos continuar são problemas relacionados a fixação do motor então hoje já falei lá do coxinho daquele lado mas a gente tem também aqui um coxinho de transmissão mesmo problema qualquer carro de tração dianteira pode ter isso e depois dois outros coxins um de reação lá embaixo que parece uma raquete inclusive o nome dele vulgar é raquete e o outro que é o coxinho do quadro esse é mais difícil de pegar são duas buchas que vai ali no quadro ou agregado de suspensão dianteiro aqui que são buchas de borracha que dão problema também como qualquer outro carro por último também a gente tem as buchas de bandeja quando a gente prepara esses carros e levanta a parte de potência e torque a gente tem uma força extra ali nas buchas e com o tempo elas ressecam e aí a gente acaba tendo elas rasgam mas não é exclusivo de carro preparado também dá em carros não preparados 100% originais e por último também vale a pena falar dos rolamentos dos amortecedores principalmente dos amortecedores dianteiros que também são feitos de um material de plástico e borracha que com o tempo a gente pode ter problemas de rangido ou de batidas né qualquer carro pode dar isso enfim mas é o que a gente vê de manutenção frequente aqui nessa plataforma nesse motor não só no GTI isso aqui vale para os outros carros que eu falei aqui também e na MQB certo nessa parte de coxins e restantes muito interessante não vamos terminar então agora esse serviço vamos montar vamos testar a estanquidade do arrefecimento vamos ligar o carro vamos fazer uma limpeza naqueles bicos e terminar alguns outros detalhes aqui que a gente está resolvendo de maneira geral esse GTI está perfeitamente dentro do esperado para um carro desse ano com essa quilometragem não vejo nada de anormal aqui tudo o básico que a gente vê nesse motor e é um exemplar que está muito bem cuidado essa manutenção comum desse carro certo qualquer GTI que chegou até essa etapa deve ter feito essa manutenção se não foi feita aí a gente pode ter uma cascata de novos problemas em relação a isso vamos falar agora disso então e já amarrar esse vídeo aqui e terminar o assunto então vamos lá eu sei o que vocês estão pensando já todo mundo fazendo o que é mais fácil chegar e falar mal de algum carro certo GTI tem aquele motor TSI que é uma bomba ele explode né quantos conteúdos você já viu sobre isso bom lembrando que a gente está em um canal de oficina mecânica e a gente faz manutenção aqui o nosso trabalho na verdade é achar os defeitos e o que eu passei para vocês é o que a gente vê com mais frequência aqui nesse modelo isso só não significa que eu não consigo pegar o carro que você tem hoje aí você que está falando mal do TSI agora eu faço o mesmo vídeo dele e mostro também os principais defeitos só que é um vídeo mais da realidade nua e crua do GTI mas pode ser feito com qualquer outro vídeo o que está acontecendo com o GTI agora eu acho que mais ou menos a mesma coisa que aconteceu olha essa saída a saída está está legal aqui de semáforo é essa parte que eu falei que lá que a gente precisa calibrar às vezes o GTI está acontecendo a mesma coisa que na MK7 que para mim é uma geração icônica na história dos GTIs no Brasil vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a geração 4 são carros que vão começar agora a exigir uma manutenção mais pesada e agora a gente vai separar o mar de um lado vão ficar aqueles carros com manutenção acumulada e baratos para você comprar e do outro lado vão estar aqueles carros com a manutenção feita do jeito certo a gente teve exemplos inclusive nesse carro aqui para a gente não fazer e que também vão cobrar o seu preço daqui a 10 anos para mim o GTI vai ser um carro que marcou muito da história da vanguardia aqui conheci o primeiro com o E888 de terceira geração que para mim é um dos é o AP talvez dessa época o MK7 inaugura a plataforma MQB tem muita coisa nova que começou aqui e daqui a 10 anos quem tiver o GTI bem cuidado vai ter uma joia na mão a gente tem que respeitar um pouquinho o GTI e toda essa história então é isso senhores revisitamos o GTI depois de 10 anos de lançamento um carro agora que vai passar por essa divisão mostramos alguns dos serviços coisas que a gente não estava fazendo há algum tempo aqui no canal de mostrar essa parte técnica do serviço dos problemas de como funciona só que eu vou dizer uma coisa esse tipo de conteúdo na verdade agora a gente está começando a jogar em uma outra plataforma fora aqui do YouTube no nosso clube de membros e eu vou deixar o link aqui embaixo a gente começou isso agora na verdade para esse ano 2023 eu vou deixar o link já tem alguns conteúdos exclusivos que a gente soltou só lá dá uma olhada talvez você goste do que a gente já tem lá sobre o Dodge Viper e temos aí já mais uns dois meses de conteúdos mais nessa pegada certo? você pode contribuir com a Vanguard para a gente continuar produzindo esses conteúdos e fazer coisas novas a ideia do clube de membros é na verdade a gente postar um pouco mais da técnica né essa coisa que tem que respeitar esse motor voltando essa coisa que é o que a gente sabe fazer né e agora a gente vai compartilhar com quem valoriza o nosso clube de membros dá uma olhada lá no link se inscreve vamos criar também uma comunidade para para trocar umas ideias falar umas besteiras e também às vezes responder dúvidas técnicas você pode ter aí tá longe de São Paulo é lá dá uma olhada aí clube de membros da Vanguard também não se esquece de se inscrever aqui no canal esse é na faixa para você não perder os próximos vídeos esse daqui do GTI revisitado fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard a Vanguard